As equipes que fazem buscas pelos desaparecidos no naufrágio do iate de luxo na costa da Sicília, na Itália, conseguiram encontrar cinco corpos dentro da embarcação hoje. De acordo com a empresa, a imprensa britânica, um dos corpos é o do bilionário inglês Mike Lynch, conhecido como Bill Gates do Reino Unido. Outra vítima encontrada é a filha do magnata. Oficialmente, as identidades das vítimas ainda não foram divulgadas pelas autoridades. Três dos corpos foram trazidos para a terra e levados para hospitais próximos, para que sejam identificados formalmente. Os outros dois corpos recuperados estavam sendo retirados da água. Ainda de acordo com a imprensa inglesa, o bilionário britânico celebrava uma recente absolvição em um processo que acusava de fraude a empresa dele de softwares, a Autonomy. Com os corpos encontrados hoje, o número de mortos no naufrágio do iate, que foi atingido por um tornado, subiu para seis. No total, 22 pessoas estavam a bordo, mas 15 foram resgatadas com vida.